Ei, olha o bonde do choque aí! Menina danadinha, vou tentar adivinhar Qual fruta que tu mais gosta? Menina safadinha, vou tentar adivinhar Qual fruta que tu mais gosta? Será que é a pera? Será que é a maçã? Será que é a uva? Ô, 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 ô Oi, será que é a pera? Será que é a maçã? Será que é a uva? Ô, maracujá! E aí, menina, qual é a fruta que tu mais gosta? Soca já, soca já Jússi Gravações, empurrando tudo Soca já, soca já Soca, soca, soca já Soca já, soca já Toma, toma Ai, que delícia! Soca já, soca já Soca já, soca, soca já Soca já, soca já Soca, soca, soca já Soca já, soca já Mãe! Alô, Joca! Alô, eu desbloqueado Tá batendo nos paredões? Bonde do choque! Menina safadinha, vou tentar adivinhar Qual a fruta que tu mais gosta? Qual a fruta que tu mais gosta? Menina safadinha, vou tentar adivinhar Qual a fruta que tu mais gosta? Qual a fruta que tu mais gosta? Será que é a beira? Não! Será que é a maçã? Será que é a uva? Claro que não! Oi, será que é a beira? Será que é a maçã? Não é não! Será que é a uva? Claro que não! Ou maracujá? É que é a menina Falei qual é a fruta, hein? Já te falei Vou falar de novo, é Soca já Qual é a fruta, beijo? Soca já, soca já Soca, soca, soca já Que que é isso? Soca já Vai, bainho, vai Que delícia, Alô, ia Soca já, soca já Soca, soca, soca já Soca já, soca já Ai! Toma! 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 Soca, soca Ai! Ai! Soca já, soca já Soca, soca, soca já Soca já, soca já Eric do Naviola! Esse é o bonde do choque A evolução começa aqui Música Música Legenda por Sônia Ruberti